Música Estamos voltando com o capítulo 21, continuando a conversa, aquela palestra que André Luiz havia tido no capítulo 20, agora prossegue no capítulo 21, continuando a palestra, cujo título você está também sendo convidado a continuar conosco neste segundo bloco do nosso programa. Então, Dona Laura está dizendo que ela sofreu bastante quando ficou viúva, lutou arduamente, teve que criar os filhos sem a companhia do marido, e então, compreendi, diz Dona Laura, acompanhe no texto, compreendi mais tarde que a experiência laboriosa que eu havia tido na terra, me livrara das indecisões e angústias do umbral, ela não precisou passar pelo umbral, por colocar-me protegida de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo, ou a preocupação justa, nos campos da atividade honesta, constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, Ricardo é o marido dela. Tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo daqueles que nos são afins. Com o correr do tempo, Lízias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Depois de um ligeiro intervalo, ela continuou dizendo, mas, mas, tem sempre o mas, não é? É, crescer é exatamente uma sucessão de mas. E aprender é exatamente vencer estes mas. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegrias, o passado chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão em relação ao passado doloroso. A lei do ritmo exigia, então, a nossa volta. Ah, teve coisas que ficaram para ser feitas, coisas que não foram bem feitas, coisas que não deram muito certo. Então, agora, não adiantava juntar bônus hora em nosso lar e querer pagar a terra com eles, porque são dimensões diferentes. Aquelas afirmativas estavam causando viva impressão no André Luiz. Era a primeira vez que ele ouvia falar, assim, de maneira tão direta, sobre um assunto referente às encarnações do passado, nas quais o erro, agora, chamava para o acerto de contas. E então André quis saber. Olha, dona Laura, eu também morri, eu também atravessei o rio da morte, mas eu não me lembro de ninguém, não me lembro de nada do que ficou lá para trás. A senhora recordou o passado, logo após a sua vinda, ou teve que esperar o tempo passar para que isso acontecesse? E ela, sorridente, respondeu, eu o esperei, André. Antes de tudo, meu filho, é indispensável que nós nos despojemos, nos limpemos das imperfeições ou das impressões físicas. Antes de tudo, é necessário que nós nos despojemos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar e usar a recordação de maneira que nos edifique. Em geral, todos temos erros clamorosos nestes ciclos que nós já vivemos. Em geral, nós todos erramos muito. Quem lembra o crime cometido costuma se considerar o mais desventurado do universo. Não é verdade? Basta recordar o mal que ficou lá para trás e a gente já começa a se achar o mais perverso. E quem recorda o crime de que foi vítima Ai, coitadinho de mim! Ai, como eu sofri! Ai, como foram cruéis comigo! Então, quem se recorda do crime de que foi vítima considera-se no direito de ser o mais infeliz. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos da memória, não é? Renovada, da memória ampliada como uma realização espontânea aquela que aparece naturalmente depois que desencarna. As outras, aquelas que não são tão equilibradas tão seguras de si mesmas são devidamente controladas no domínio das reminiscências, das lembranças. E se elas tentam burlar esse dispositivo da lei não raro elas acabam se acercando do desequilíbrio e da loucura. É. Então, importante é o esquecimento para nos preservar da loucura, do desequilíbrio que os que tentam forçar esta busca podem se acercar destes dois problemas destes dois abismos como às vezes acontece com as pessoas que vão atrás de querer saber o que já foram atrás de ler sorte atrás de regredir no tempo sem motivos justos podem descobrir coisas para as quais não estão preparados. Aí ele quer saber André Luiz é curiosinho esse André não é? Mas dona Laura dona Laura a senhora recordou o passado de maneira natural? Foi assim cada dia a senhora lembrava mais um pouquinho a senhora dormia acordava ah eu lembrei mais um pouquinho não diz ela não quando a minha visão interior se aclarou André as lembranças vagas me causavam uma perturbação muito grande eu lembrava de flechas daqui flechas de lá será que é isso mesmo? isso tudo estava me incomodando coincidiu que meu marido também sentia a mesma coisa na sua alma resolvemos então consultar um assistente o assistente Longobardo um trabalhador mais experiente da cidade não é? depois de um exame minucioso das nossas impressões nos encaminhou aos magnetizadores os espíritos especializados na transfusão de energia no magnetismo no ministério do esclarecimento recebidos com carinho tivemos acesso em primeiro lugar a sessão de arquivos onde todos nós temos anotações particulares olha lá o arquivo você viu André Luiz indo lá também ver o seu arquivo aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante dois anos dois anos de leitura está vendo? ah eu não aguento esse livro está muito devagar ai já acabou o bloco daqui a pouco nós vamos voltar para a gente continuar e você descobrir o que eles vão descobrir também a respeito deles mesmos fique conosco Música